Nós estamos aqui em Albuquerque, da Alcalde, dentro da cidade. É o centro de ministro aqui. Hoje tem os prédios dois meses urbano e etc. Estacionando os nossos carros. Estacionando aqui à direita. Vamos dar uma geral no centro agora, né? Pra ver como é que é isso aqui. Atrás de você tem o prédio lápis, né? Dois lápis. Dois lápis. Estamos aqui bem no centro de Albuquerque. Tem aqui um momento muito interessante, que são os passantes. Uma criança de skate. Será que representa? Sei lá. E se eu me estou perguntando aonde fica algum lugar para eles irem? É. É. É bonito, né? Estamos aqui agora na Old Town Plaza Antiga. Vieja. 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 Isso. São as casas antigas, baixinhas, branquinhas. Imitando as vilas mexicanas antigas, né? Isso aí. Era uma vila mexicana. Era. E virou uma atração turística, né? Eles conservam como era. Isso, claro. Vamos dar um passeio por aí um pouquinho agora. Vou prazer. Essa é a vida negra. É. Tá, tá. Tá. Tão linda. Tá, tá. Tão linda. Tão linda. O histórico de Albuquerque, que fala sobre a fundação da cidade, que era a vila de Albuquerque, e que era uma passagem, que acabou ligando uma parte à outra. O que é que é isso? A cidade, né? É muito bom para ver isso. O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti